Pinhado número 1 Numa, tem ao seu lado Kaiser K, Papaléguas, Scott Whisky, só falta o Paramount. Para que tenhamos a partida do primeiro de hoje, primeiro de nove, domingo, Hipódromo da Gávea, vamos ao pulo de partida. Vamos lá, tudo pronto? Estão todos colocados? Atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, Prêmio Aras Nacional. Avança Numa, avança Kaiser K. Kaiser K toma a ponta, vai livrando vantagem, Papaléguas vai avançando pelo meio, e tenta a segunda colocação, em terceiro, Scott Whisky, Paramount avança lá por fora, em quarto, no último posto Numa. Final do prolongamento, aproximam-se da reta, contorna a Corvette chegada e vão entrando pela reta, o Kaiser K abrindo um pouquinho, mantém o corpo inteiro, Papaléguas avança por fora e vem tentar a primeira na ponta, Kaiser K, Papaléguas tenta avançar por fora, o Kaiser K resiste, avança Papaléguas por fora, vem agora tentar a primeira colocação, mas o Kaiser K mantém o corpo inteiro, um de luz, Papaléguas em segundo, Caporfora, Paramount em terceiro, Numa tenta melhorar para brigar pela quarta colocação, firme na ponta, Kaiser K, em segundo, Papaléguas em terceiro, lá por dentro, vai atuando Paramount, sendo atacado pelo Numa, frente ao totalizador, disparado, Kaiser K, cruzam a faz de Avinau, primeiro Kaiser K, segundo Papaléguas, depois número 7, Paramount. Tchau, tchau, tchau.